Oi de todos, estava na agenda agora, então, o Sônia e o Mernandia, e agora ela vai para o Rio de Janeiro. É doido, a casa tem de vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre julguei dentro das quatro linhas da construção, sempre respeitei a nossa carta maior, passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vou servir uma palavra minha, paciência à mídia ou retirar direito de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo do ano de vinte da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sou um episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria, em setembro, depois contratou outra, e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos, então, com o processo de notar o TSE, que já vive no TSE, por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos dois empresários, inclusive com busca e atenção. Entramos, o senhor ministro Alexandre Moraes, nos deu vinte e quatro horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas, no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que venham a comprar de e-mails também. Isso daí, poucos minutos após apresentarmos a prova, o funcionário servidor do TSE foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição desses filmes, desses vídeos, desses esportes. E esse servidor, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista, e falando até que esse fato já havia ocorrido há algum tempo, ele havia participado aos seus chefes imediatos, e não havia tido nenhuma resposta ao contrato. E, repito, está comprovado por a diferenciação o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, eu posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompensível a demissão sumária desse servidor, e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco, tivemos notícias, o corpo jurídico está analisando, o professor Alexandre Moraes, do linguajar popular, matou no peito o processo, em caminhão para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito fake news, que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito, que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a nossa Constituição, e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali, na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. e, mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitório. Nós entendemos dessa maneira. Com toda a certeza, o nosso jurídico deve entrar no recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. ou seja, da nossa parte, nós iremos as últimas consequências dentro das quatro linhas da canção para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constatavam. realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interpede na quantidade de votos no final da linha. Eu, agora há pouco, ouvi um áudio de uma inserção do PT, onde eu perguntei para o partido se era verdade aquele áudio. Preliminarmente, informaram que sim. Ou seja, nesses áudios, que estão em palavra rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o décimo terceiro e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos, entendemos as condições, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte. É impossível qualquer pessoa suprimir isso. E até mesmo, ouso dizer, numa nova Constituinte, ninguém ia suprimir o direito desses dois direitos trabalhistas. Agora, para pessoas mais humildes na ponta da linha, muitos acreditam. Não votam na gente. Até mesmo mudam seu voto caso tivessem votado pelo clube na gente. Isso não é uma forma de se fazer política. Isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. não é pena por questão do direito de resposta. Quem age dessa maneira, no linguajar popular, está golpe abaixo da linha da cintura. Ou seja, tudo isso, temos notado, não é de agora. Em certo caso, eu achava que iria bem e poderia até ganhar a nossa análise. Pode ter havido outros fatores, mas vimos que perdemos. Certamente, ou com toda a certeza, as inserções essas de rádio fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. agora, eu repito aqui, o senhor presidente do TSR recebeu as provas no tempo hábil, que ele nos cobrou, 24 horas, o nosso pessoal virou a noite trabalhando nisso, várias pessoas, eu também, por vezes, fui acordado, custirei, e prestamos a informação e não era certo. Nos surpreende, o senhor Alexandre Moraes, simplesmente, inverteu o processo. Os atuvados estavam gastando dinheiro do fundo partidário com presas para fazer auditoria. Inclusive, temos duas auditorias contratadas e uma terceira em dia de contratação. No que, dependendo de mim, será contratada essa terceira auditoria, que é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado, não aparecia a rádio, que apareceu quase zero. Então, isso desequilibra o processo democrático e que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático e direito. Por isso, a urgência de recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, que está sendo muito projigado, ou melhor, foi muito projigado e não foi de agora. Então, a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades e das ilhas, que eleições se decidam no voto. E aquele que tiver mais voto dentro da UNA, deve-se assumir aquele cargo na data adequada. Foi. presidente? Presidente? A informação é, o PNC virou o programa para presidente. Vamos lá, vamos lá.